Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série, nova série ensinando ela a operar opções binárias. Nós já temos vídeos aqui sobre operacional, sobre gestão de risco, foi o último que saiu. E agora finalmente é hora de falar sobre... Emocional. Emocional. Essa questão que pega muita gente. Várias pessoas hoje não têm risco lá no mercado financeiro porque não conseguem controlar as emoções. Na verdade, controlar as emoções é uma coisa que não existe, né? Não tem como controlar as emoções, mas tem como você controlar as suas ações mediante as emoções que você tem pelo caminho. E é aqui que mora a grande merda. Por quê? As pessoas vão sentar pra operar, elas começam a perder e elas começam a deixar as emoções tomarem conta delas. Emoção de raiva, aquela sensação de querer recuperar, pegar o que é dela de volta. E aí ela começa a brigar com o mercado e começa a perder, perder, perder. Quando faz, vem, quebra a banca. Mas olha só essa sequência de entradas. O dia que eu quase quebrei uma banca, eu tava iniciando, né? Óbvio. Mas foi um loss que eu peguei de R$2. Aí eu falei assim, não, vou recuperar. Aí eu fiz metade de R$5. Porque aí se eu ganhasse, eu ganhei ali, tipo assim, R$3, R$4 e ia recuperar o loss de cima. Aí eu perdi. Aí eu fiquei negativa em R$7. Aí eu falei, pô, alentei com R$15. Perdi. Alentei com R$30. Perdi. Olha só essa sequência. Eu quase perdi uma banca de R$1.500 por causa de um loss de R$2. Que era só você falar assim, não, beleza, perdi, vamos pra próxima entrada. Ou tchau, amanhã eu volto. Quase quebrei uma banca de R$1.500 por causa de R$2. E isso aconteceu comigo há três anos atrás, quando eu comecei. Só que é uma coisa que acontece, infelizmente, com quase todos os iniciantes que começam no mercado financeiro. Mas eu sei que não é uma coisa que vai acontecer contigo, porque a gente vai operar junto. Também essa diferença que faz, inclusive, na vida de uma pessoa que está iniciando, disponibilidade de um mentor. Você fazer uma mentoria, certo? E você ter alguém que já passou pelos erros que você vai passar. Que ela tenha a opção de aprender com os erros dela, ou aprender com os meus erros. Que eu já passei pelo que ela vai passar agora, então eu consigo dar pra ela o caminho mais fácil, mais rápido, mais direto, mais objetivo. Falar pra ela, ó, isso aqui funciona, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui não tá certo. Enfim, o passo número 1 pra você poder crescer no mercado financeiro e poder destravar essa área. É você ter um mentor na sua jornada. Você escolher uma pessoa e falar assim, não, esse cara aqui, não tô falando que precisa ser necessariamente eu, tá? Mas escolher e falar assim, não, esse cara aqui, ele sabe do que ele tá falando, ele tem resultado, ele tem uma didática boa, ele dá pra ver que ele quer me ajudar, né? Não é uma pessoa que tenta me enganar e fica mentindo resultado e tal, 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 que tem muito por aí, né? Esse cara quer me ajudar, quer me ensinar, tal, 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 então eu vou seguir ele. E aí você segue esse cara e aprende com ele. Tenta passar pelos, é, fazer o que ele fala pra você fazer, né? Obviamente que você, teu mentor, é mais do que você simplesmente assistir a aula, mas sim você falar o que ele tá falando pra você fazer, você praticar e aplicar. Assim como eu falei pra ela, ó, nós vamos seguir essa gestão aqui de risco, né? Passei pela gestão de risco inteira que ela vai seguir. Quando a gente for começar as operações na prática, que ela vai começar com a bota de... 500 reais. 500 reais. Então, durante essas operações, você vai ter algumas emoções ali, que você vai sentir na hora. Que é o quê? Primeira coisa, o medo da operação. Porque quando a gente for operar, eu não vou te falar assim, ó, entra aqui. Você vai, você vai sentar aqui, você vai abrir o gráfico, você vai me explicar o que você tá fazendo e no final das operações eu vou falar, ó, você fez certo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Já tô te avisando, tá? Você que vai ter que lembrar das aulas de operacional das estratégias e tudo mais. Então, você vai primeiro sentir a emoção do medo. O que é o medo? Não vai ser nem o medo de perder os 15 reais, mas vai ser mais o medo da dúvida de você talvez estar fazendo errado. Porque existe uma frase que diz que nós, seres humanos, nós temos medo do desconhecido, né? Quando você tá iniciando alguma coisa nova na sua vida, você sente aquele medo de não saber se você tá fazendo realmente certo. Tipo, putz, tracei um suporte de resistência aqui, mas será que tá certo? Será que tá traçado da melhor forma possível? Será que isso aqui realmente é um suporte? Será que é uma resistência? Você fica no pé aqui e fala assim, tá, eu vou entrar aqui, mas será que é isso aqui mesmo? E aí você não sabe, por quê? Porque você não tem prática, você começou há pouco tempo e essa dúvida vai surgir. E aí você só vai passar por essa dúvida operando. Clicando ali, torcendo e no final ela fala assim, não, tá certo, não, tá errado, deveria ter sido aqui. Só que eu não vou falar pra ela durante a operação. Principalmente nos primeiros dias, nos 5 primeiros dias, tá? Principalmente nos 5 primeiros dias eu não vou botar a mão, não vou falar nada. Só no final ali que eu vou ajudar ela. Então você vai passar por essa sensação da dúvida. O que eu recomendo que você faça? Tem 3 coisas que fazem as pessoas terem medo de abrir uma operação, tá? As 3 principais coisas. Primeiro, não saber se tá certo ou errado e se normalmente tá atrelado à falta de estudo. Uma pessoa normalmente, ela não estuda com tudo direito. Ela viu 1, 2, 3 vídeos só na internet de 2 minutos. Não, entendi, é isso aqui. Aí foi pro gráfico, putz, mas não tô lembrando, não sei. Não, se você quer operar no mercado financeiro, realmente pega um tempo pra você estudar todos os dias. Eu recomendo que você, inclusive, revise o vídeo que a gente gravou. Pra você poder pegar essa atrelha certinho, pelo menos assistir uma vez, duas vezes, tal, anota, tal, tal, tal. Pra no dia não ter essa dúvida, tá? Segunda coisa que faz as pessoas terem medo de abrir uma operação é trauma de resultado passado. Então, caiu toda segunda-feira, perdeu 15 reais. Toda terça-feira, perdeu 15 reais. Toda quarta-feira, 15 reais. Quinta-feira, 15 reais. O cara já fica traumatizado de resultado passado. Ele já chega e fala assim, não, hoje eu vou perder. Tem dias, pessoal, que eu juro pra vocês, não sei como é que acontece isso. Mas tem dias que eu sento na cadeira e eu falo assim, putz, eu sinto que eu vou perder dinheiro hoje. Eu nem comecei a operar. E o que acontece? Eu vou lá e bato stop. É normal, me bate esse filho, já. Mas eu acho que quando a gente internaliza essa nossa cabeça que a gente vai perder, a gente tá mais propenso a perder. A gente filtra menos as entradas, a gente presta menos atenção. Eu não sei o que acontece, eu não sei explicar o porquê exatamente acontece isso. Mas quando eu falo, putz, eu acho que eu já vou perder, não tô me sentindo legal aqui em frente ao gráfico, normalmente, óbvio que também não é sempre, mas mais de 70% das vezes eu perco. Então, trauma de resultado passado pode vir a acontecer. Se você, por exemplo, pegar o seu primeiro dia operando e você perder, como é que vai ser a sua sensação? Você vai sentir que... É, você vai sentir que talvez eu não esteja tão preparada assim, e já vai ficar com medo de pegar a próxima operação. E isso vai fazer, isso vai influenciar o seu estado do próximo dia. Porque você vai, logo que você senta com a operação, você vai lembrar de ontem, ainda vai pensar que tipo assim, putz, já perdi ontem. Ainda mais sabendo que além de estar operando, você vai estar gravando um monte de gente assistindo. A pressão ainda vai ser maior. É. Além de você ter dúvida sobre o seu conhecimento, que é o medo, medo também de errar para o tal de trauma passado, existe também o medo da incompatibilidade financeira. O que é incompatibilidade financeira? É você operar com valores que estão fora da sua realidade. Se for aqui um cara de... Um cara que ganha um salário mínimo de R$2.320,00 por dia, ele ganha um total de R$44,00. Ou seja, o dia de trabalho pago desse cara é R$44,00. Esse cara está acostumado a essa vida, onde o dia dele vale R$44,00. Agora, imagina esse cara pegar ali e depositar R$1.000,00 na corretora e dar entrada de R$100,00, R$200,00. Obviamente, esse valor vai ser muito alto para ele. Da mesma forma que eu acho que não funcionaria com ela, se eu falasse assim, ó. Olha, essa aqui é a sua primeira banca. Vamos operar. Eu vou te dar uma banca de... Vou pegar minha banca hoje, que está a R$170.000,00 na Cotex. Eu vou dividir em dois e vou te passar metade desse valor. Tu vai operar com R$85.000,00 de banca para a gente começar a série. E as suas entradas vão ser de 2% desse capital. E você vai arriscar R$1.600,00 por dia. Como é que você ficaria com essas entradas? Não vou, né? Então, por quê? Incompatibilidade financeira. Ainda mais que é uma pessoa que está começando agora. Perfeito. Obviamente, eu vou auxiliar ela a transformar esses R$500,00. Depois, uma banca maior, de uma banca maior, de uma banca maior. Até ela chegar nos R$100.000,00 de banca até o final do ano. Será que a gente consegue essa meta? Acho que consegue. Então vamos. Então, assim, a incompatibilidade financeira é você operar com valores que são fora da sua realidade. Adeque os valores da sua banca para a sua realidade. Vê o quanto você ganha primeiro. Depois, vê o quanto você gasta por mês. Vê o quanto você ganha por dia. Pega o seu salário, a sua renda mensal e divide por 30 dias. Vê de sombra o quanto você ganha por dia. E, ó, muita gente vai ficar chocada com essa informação, hein? Mas vamos lá. Divide o quanto você ganha por mês em 30 dias. E vê os valores que você está operando. Eles estão muito abaixo disso? Estão na média disso? Estão muito acima disso? Então, dá uma regulada aí. Beleza? Beleza? Outra coisa que também pega bastante, tá? Eu estou ensinando ela a operar em M5. Por quê? Porque o M5, ele é mais lento. Isso, para quem está iniciando, é uma vantagem ser mais lento. Para mim, no caso, que eu já sou mais experiente, é uma desvantagem. Porque eu gosto de operar o menos tempo possível. Tem dias que eu opero e faço minha meta em 15 minutos. Em novembro, dezembro, janeiro, eu fiz lives aqui nesse canal do YouTube operando ao vivo com o pessoal. Foram 3 meses operando ao vivo. Vocês podem ver aí que tem lives que eu fiquei 15, 20 minutos. Aberta a live que eu cheguei, pode chegar até o pessoal rapidinho e sair. Ou seja, o M1, ele traz essa vantagem. Só que o M5, ele é mais lento. Para pessoas mais ansiosas, por exemplo, às vezes você marca uma região lá em cima. Lembra que a gente marcou aquela lá, daquele outro vídeo? Lá em cima, você fala assim, ó, tem que esperar bater lá. Às vezes o preço vai, pronto, vai, vai. Cada velhinha são 5 minutos. Pode demorar horas. Ou seja, 12 velhinhas é uma hora. Enquanto que M1, nós temos 60 velhas de M1. Ou seja, o preço corre bastante. São várias oportunidades. Então, a ansiedade também pode te atrapalhar o mercado. Você tem que ver qual o seu perfil operacional, M1 ou M5. Nós vamos começar com ela com M5. Mas se ela falar pra mim, ó, tá muito difícil, tá muito lento, tá muito demorado aqui as entradas, vamos tentar trazer pro M1, tá? Aí a gente vai tentar fazer uma adaptação com ela pra trazer pro M1. Porque eu ensinei M5. Na verdade, é muito fácil você sair de um pra outro. A única coisa que você tem que mudar é o reflexo. Seu reflexo, ele vai ter que ser maior no M1. Só que, por exemplo, o M5 a gente opera sempre pro final da mesma vela de M5. Então, tipo assim, agora são 16 e 79. Ou seja, então você iria pra 17 horas, tá? Sim. No M1, a gente sempre opera pra 2 minutos. É tipo assim, agora são 17 horas. Tu bota na expiração lá 17 e 2. Se agora for 17 e 3, tu bota lá 17 e 5. É sempre 2 minutos do tempo atual. Você vai pegar pra próxima vela. Se a vela bate na linha, você entra, o resultado da próxima vela vai ditar o resultado. E aí tem o grande pulo do gato aqui, que é o que faz as pessoas perderem dinheiro, que é a tal da frustração e da raiva. Que é o que é isso aqui? Cara, é basicamente o seguinte. O cara vai lá operar. O dia dele é uma caixinha de surpresas. Porque o cara não segue uma gestão de risco. Ou seja, ele entra com valores aleatórios. Dá uma entrada aleatórias. Ele não tem um número limite de entradas. Ou seja, o cara não sabe nem quanto tá ganhando, quanto tá perdendo o dia. Pode ser que ele chegue lá e ganhe 10% da banca, 50%, 1000% fazendo uma super alavancagem. Ou quebre tudo, ou perca metade da banca. Nós não. A gente vai iniciar uma banca já tendo um controle financeiro, já sabendo quanto pode ganhar em um dia, já tendo lá um planejamento de quanto pode ganhar no mês, quanto pode perder no mês, quanto pode perder em uma semana. A gente tem tudo metrificado. Ou seja, não existe surpresa. A coisa vai ser, ela vai sentar na cadeira, vai operar, e o resultado vai ser um ou outro. Ou vai ganhar ou vai perder. Ou vai ganhar 25,50 na gestão, ou vai perder 12. 10, 15, desculpa, na gestão que a gente definiu pra ela. Na última aula, inclusive no último vídeo. Caso a gente não assistiu os últimos vídeos dessa série, vou deixar na descrição aqui nos links, tá bom? Ou seja, a entrevisibilidade traz essa insegurança, traz esse medo. O cara perde e fala assim, não, eu vou recuperar. Dá mais uma entrada, pá, 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 perde, 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 perde. O que você tem que entender é, eu, nesses 3,4 anos que eu estou ensinando pessoas, ensinando alunos, eu tive diversos casos de alunos. Uns que deram muito certo e conseguiram ficar ricos, né? Conseguiram sair de uma situação financeira inferior e estar em patamares maiores hoje. Já vi pessoas que começaram pobres, continuaram pobres. Pessoas que começaram ricas, ficaram pobres. Pobre aqui ficou rico. Pobre aqui continua pobre, rico aqui continua rico. Mas o que eu percebi? Um padrão comportamental de alunos que mudaram de vida, que ficaram, eram pobres, ou talvez não tão pobres assim, mas enfim, ficaram ricos. Essas pessoas tinham uma habilidade em comum. Todas elas, todas elas. Não vem ao caso de falar o nome dos alunos aqui, tá? Mas eu sei de quem eu tô falando. Todas essas pessoas eu percebi um padrão em comum, que é o padrão da disciplina. São pessoas disciplinadas. Eu falava assim, ó, faz isso. A pessoa fazia todos os dias e não dava pra trás. Não fugia do plano. Agora, por exemplo, no meu Instagram, lá, recebo mensagem todos os dias do pessoal falando assim, cara, quebrei minha banca hoje. Cara, 2023, como fez a virada do ano, eu falei assim, gente, vamos seguir o plano arrisca agora, vamos seguir a gestão arrisca. Falei, bata conselho pessoal, bata textão, assim, motivacional pra galera, elogiando e tudo mais. Deu dia 3 de janeiro, um cara mandou mensagem assim, ó, Bruno, quebrei a banca. Ela falou, não é possível. É muita indisciplina. Só tem que fazer uma coisa, seguir a gestão de risco e seguir o seu operacional. Só isso. Não tem que inventar história, tentar. Muita gente quer resolver a vida dela numa operação só, num dia só. Não é assim. É um trabalho de médio e longo prazo. Essa banca, numa banca de 500 reais, cara, vai dar um lucro mínimo. Pode ser que nesses 10 dias a gente lucre 30 reais, 70 reais. 30 reais é um dia de trabalho CLT. Pode ser que a gente lucre isso. Mas é entender o jogo de que essa banca precisa crescer com as operações e, se possível, com novos aportes. Então, ah, vou começar aqui com uma banca de 500. Só que no próximo mês eu vou ter mais 500 pra investir. Então eu vou ter uma banca de 1.000, as operações vão aumentar. E se eu lucrar 200 nesse meio tempo, eu vou ter 1.200. Então já aumenta também. E você precisa passar pelo teste da consistência. Ah, Bruno. Com a banca de 20 mil reais eu consigo resolver a minha vida. Eu consigo lucrar aqui 8 mil reais por mês? Você consegue. Mas você que tá começando agora, como é que você vai depositar 20 mil por mês? Você nem sabe se você consegue ser consciente com a banca de 1.000, de 500. Dando as entradas ali que precisa dar. Seguindo ali a gestão. Respeitando ali o stop. Sabendo parar quando tem que parar. Saber continuar quando tem que continuar. Ou seja, o emocional, pessoal, eu posso dizer pra vocês que, infelizmente, para a TV, provavelmente na série de 3 vídeos, esse vídeo aqui vai ser o menos assistido. Com menos número de tudo. De comentário, de visualização, de like. Por quê? Porque as pessoas vão focar somente no primeiro vídeo. Que é o vídeo da estratégia. Pode pegar aí e pode ver. O vídeo da estratégia é o vídeo com mais views. Certeza. Certeza. Por quê? Porque as pessoas só querem saber. Estratégia, 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 estratégia. Não tem gestão de risco, não tem emocional. Vai lá e, ó, se ferra. Então, se você quer ter sucesso e quer ganhar dinheiro no mercado financeiro de verdade, siga essas dicas aqui que você vai arrebentar com tudo. Certo? Tem alguma dúvida? Tem alguma colocação pra falar com o pessoal? Não, é só o que realmente o Bruno falou, sabe? Todos os dias a gente chega falando, ah, porque eu quebrei a branca, porque eu não aguentei, porque eu fiquei brava, porque eu perdi e coloquei mais dinheiro. Então, tipo assim, eu acho que realmente o emocional deveria ser o que o pessoal mais cuida, mas é o que menos estuda. Realmente, sigam as dicas do Bruno, porque se ele chegou onde ele disse, porque ele sabe porque ele tá falando. E, ó, eu vou provar pra vocês que o que te falta na vida é um bom mentor. Eu não sei o dia que esse vídeo vai sair, não sei, mas se você estiver dando a sorte de assistir esse vídeo em janeiro de 2023, entre os dias 12 e 16, eu estou com as vagas da minha mentoria aberta, tá? É só você lá no meu Instagram e ver se o link da bio tá lá pra você comprar a mentoria. Se não tiver, sinto muito, não tá mais aberto e é uma mentoria que eu abro de poucas e poucas vezes. Mas eu vou te mostrar como que é uma pessoa que não comprou na vida, na conta real, vai ter consistência, eu vou ajudar ela a ter consistência, vai ganhar dinheiro. E muita gente tá aí há 2, 3 anos tentando e não consegue, porque não tem, quer ficar tentando aprender sozinho e não entendeu que você ter acesso ao erro dos outros vai encurtar o seu caminho de aprendizado. Você aprender com os seus erros demora muito, você pode comprar esse tempo, você pode encurtar esse tempo. Você pode também, além da minha turma, você pode assistir os 300, 400, 500 vídeos que eu tenho postado aqui nesse canal do YouTube. Deve ter passado já com certeza a marca dos 500 vídeos, né? Agora já estamos em 3 anos de canal, aqui já passou com certeza. Então assim, pega todo esse conteúdo e estuda. Com certeza você vai aprender, com certeza você vai evoluir. Ou você tem a opção de aprender sozinho, por você mesmo, e aí você tomar seus próprios erros. Vai te custar mais caro e mais tempo. Eu não sugiro. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo e vai aplicar essas dicas, coloca aqui nos feedbacks, nos comentários. Dita aí. Eu vou seguir as dicas. E segue também no Instagram, essa é a página oficial. Cuidado pra não seguir fake, tá, pessoal? Tem muito fake, pelo amor de Deus, não aguento mais. E é isso. Não se esqueçam também que aqui na descrição tem o link de todos os vídeos. Tem o link pra você poder ver, só com a corretora que a gente opera. Tem também o link do e-book de gestão de risco. Tudo aí você precisa pra ganhar dinheiro de uma vez por todas. É só você saber usar com consciência. Falou, tamo junto e até a próxima. Tchau. Ah, é. Em breve, os vídeos dela operando, hein? Bora. Tchau. Tchau. Tchau.